Sobre o fogo, sobre o fogo, sobre o fogo, sobre o fogo Vai a vai a, 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 vai a O direito é jogar, eu vou lutar, vou lutar da cabeça, da cabeça de cabeça Que coisa boa iniciar o vídeo assim, ouvindo a nossa torcida cantar Ai, ai, campeonato brasileiro, campeonato mais difícil do mundo E lá vamos nós, 72 horas depois da nossa estreia, do nosso empate em casa com o Red Bull Bragantino Lá vamos nós para mais um jogo do campeonato brasileiro E aqui nesse vídeo você vai ficar por dentro de absolutamente tudo dessa partida, tá? Jogo hoje às 9h30 da noite lá na Fonte Nova Mando de campo do Bahia, Fluminense fazendo seu primeiro jogo no Brasileiro fora de casa Jogo difícil com uma equipe qualificada Na abertura do vídeo aqui vocês viram a lista dos relacionados Vamos passar por ela aqui novamente, falar a provável escalação do Fluminense Vamos dar uma passada pelo Bahia, trazer alguns destaques do Bahia Um olhar tático sobre como joga a equipe do Bahia Jogo difícil, tá? Mas se o Fluminense, se o Fluminense não pode ficar numa colocação no campeonato brasileiro Pior do que a que ele está O Fluminense é o oitavo colocado hoje no campeonato brasileiro Então a minha expectativa é para durante todo o campeonato brasileiro As 38 rodadas Que a pior colocação que o Fluminense fica seja a oitava colocação Porque a gente, na pior das hipóteses, a gente vai brigar por uma vaga Na Libertadores de 2025 Então o Fluminense não pode abrir mão de ficar próximo daquele G4, G5 ali Que depois se afastar muito fica complicado Então fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou trazer para vocês todas as informações Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor A casa do torcedor do Fluminense e cada vez mais torcedores de outros clubes também Então se você puder chegar, por acaso, chegar a torcedores baianos aqui do Bahia Sejam muito bem-vindos Se você puder se inscrever no canal, deixar esse like E apareça sempre, tá? A gente fala, logicamente, prioritariamente sobre o Fluminense Mas falamos muito sobre o futebol nacional, sobre os outros clubes também Afinal de contas, o torcedor do Fluminense, ele precisa conhecer os seus adversários, né? Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos começar o nosso vídeo então Eu passando para vocês aqui, nome a nome A lista dos relacionados que vocês acabaram de ver agora aí Na introdução do vídeo Mas algo me chamou a atenção Olha quem é o destaque dessa lista dos relacionados Ele, o Urso O Urso Saudade de fazer o Urso, hein? John Kennedy, tá? E desde ontem, na hora do almoço, há 24 horas Eu tô trazendo a informação pra vocês De que o John Kennedy treinou Com a equipe titular na manhã de ontem Se ele vai ser titular hoje ou não, eu não sei Até porque o Germancano também tá relacionado aí na lista Conforme você pode ver Mas o John Kennedy treinou No jogo de... no treinamento Último treinamento apronto pro jogo de hoje Como titular Aí o Fluminense vai e coloca o John Kennedy em destaque na lista dos relacionados Será? Será que teremos o Urso como titular e o Germancano no banco? E aí se o Cano ficar no banco, ele tá sendo poupado? Ou o Diniz já tá pensando numa possibilidade diferente Já que o Cano não tem jogado bem? O Cano no último jogo contra o Bragantino Muito mais atrapalhou do que ajudou, infelizmente Isso aí a gente só vai saber com certeza Uma hora antes da partida Estaremos ao vivo aqui Pré-jogo mais react A partir das 20 horas Conto com a prensa de vocês, tá? Então vamos lá, hein? Fábio no gol Felipe Alves e Vitor Eudes Os três goleiros relacionados pro jogo Alexander André Antônio Carlos Arthur Davi Terães Diogo Barbosa Douglas Costa Felipe Andrade Germancano e Guga Isaac Lukumi Entrou em campo apenas uma vez Desde que chegou o Fluminense John Arias John Kennedy Justin Justin tem viajado bastante Mais um lateral ali à disposição Kawan Elias Mais um moleque da base também sendo relacionado Lima Manuel Manuel Que será titular no jogo de hoje A não ser que algo mude A expectativa do Manuel titular Marquinhos Martinelli Paulo Henrique Ganso E Samuel Xavier Ou seja Os dois ausentes da lista dos relacionados Jogadores titulares Felipe Melo E Marcelo Que não viajaram Você também tá sabendo disso Desde ontem Tá? O que eu vou passar aqui pra vocês agora Pessoal São algumas informações do Bahia Tá? E a gente vai começar aqui Com o cara do Bahia Quem é o cara do Bahia? É o Everton Ribeiro, né? É o grande destaque do Bahia Um dos principais meio-campistas Aí do futebol brasileiro Um dos salários mais altos do futebol brasileiro Também O Everton Ribeiro ganha Segundo especula-se na mídia Um milhão e oitocentos mil reais Por mês Tá? Ele no Flamengo Ele já ganhava muito Ele foi pro Bahia Com aumento de 20, 30% Pelo que foi divulgado na época Então assim É o grande destaque do Bahia E a gente vai precisar ficar de olho nele A gente não, né? A equipe do Fluminense Mas o que eu vou colocar pra você aqui agora É o olhar tático Como joga a equipe do Bahia O Gabriel do canal Futur Vai mostrar pra gente aqui agora Vamos acompanhar O Gério Ceni montou um Bahia bastante dinâmico Pro Campeonato Brasileiro 2024 A partir das contratações da equipe nessa temporada Sejam bem-vindos ao Olhar Tático do Campeonato Brasileiro Onde hoje eu vou destrinchar tudo sobre o jogo por dentro As tabelas da equipe do Bahia Do técnico Rogério Ceni A grande arma do time nessa temporada Tem sido esse jogo por dentro Construindo com o Caio Alexandre Buscando esse passe vertical, progressivo 4 a 5 jogadores sempre próximos da área adversária E tabelas Chegadas pelos lados do campo Mas atraindo a marcação pra dar aquele passe pra trás Essa é uma característica muito forte do Bahia Nesse início de temporada Inclusive a gente pode observar isso com muito jogador por dentro Às vezes os dois alas mais abertos Mas o time construindo em tabelas E a partir disso Atrai o marcador Toca Aparece Toca Se movimenta E a partir desse tipo de jogada Chega dentro da área E busca a finalização Com o Everton Ribeiro Saindo do lado Tabelando com os outros jogadores Com o Cauli Com o Caio Alexandre Toca Aparece Toca Um passe progressivo E assim Vai chegando pra marcar os seus gols O Bahia em 2024 Então assim pessoal O Bahia é um time que joga muito pelo meio Como você pode ver Eu acho que o jogo do Bahia encaixa com o nosso jogo Conversando ontem na live Apareceram alguns torcedores tricolores que moram na Bahia E falaram que o meio campo do Bahia É um meio campo muito qualificado Como a gente pode ver aqui Na provável escalação do Bahia Caio Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro E Cauli O Cauli é um grande destaque do futebol Foi um grande destaque do futebol brasileiro Do Nordeste ano passado O Palmeiras teve interesse nele O Bahia por ser SAF do Grupo City Conseguiu segurar Mas o Cauli tem feito grandes jogos Assim como Jean Lucas O Jean Lucas é um volante pessoal Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês Aqui ó Os números do Jean Lucas tá É o volante com mais gols É aqui ó Jean Lucas é o primeiro em gols E o terceiro em participações em gols Entre os volantes Dos times da Série A em 2024 Ele é um volante que tem 5 gols 5 gols por um volante Imagina o Martinelli com 5 gols Uma assistência 36 finalizações Sendo 18 no gol Ou seja É um jogador muito ofensivo Apesar de ser um segundo volante A cada dois chutes que ele dá Um ele acerta no gol Então esse quarteto aqui do Bahia Ele é muito perigoso E é muito qualificado também Caio Alexandre, Jean Lucas Everton Ribeiro e Cauli Porém tem um problema É um meio campo lento O time do Bahia não é um time veloz Ele tem alguns jogadores velozes Por exemplo Nessa escalação aqui Você não vê o Iago Felipe Por exemplo Ex-fluminense que tá no Bahia Vai ser reserva O Biel Que é um dos destaques do Bahia da temporada Inclusive marcou o gol No último jogo Ele pode ser que volte Porque depois da derrota do Bahia Pro Internacional O Rogério Senne pode fazer algumas mudanças Tá Essas informações que eu vou trazer pra você aqui agora São do GE Em relação à equipe do Bahia Depois da derrota na estreia São esperadas mudanças no time titular do Bahia A começar pelo retorno do Meia Cauli Que foi poupado no início do jogo Ou seja O Cauli tá de volta no time hoje Everaldo recuperado de lesão Também pode pintar na equipe No lugar de Oscar e Stupinhan Como você vê na frente ali Então vai ser o Stupinhan Ou o Everaldo Everaldo e Chape Tá Outra possível novidade É a entrada do Biel Autor de um gol no último jogo Ou seja Essa aqui é uma provável escalação do Bahia Mas que a gente pode ter mudanças Porque o Rogério Senne promete Modificar a equipe depois da derrota pro Inter Onde o Bahia foi melhor, tá O Bahia era pra ter vencido aquele jogo Contra o Internacional Então assim É uma equipe muito perigosa Com o Marcos Felipe no gol Gosto muito do Marcos Felipe como goleiro Santiago Arias é o lateral direito Canu e Vitor Cuesta É uma zaga bem alta Bem forte Prevalência da força física Pra essa zaga do Bahia Com o Rezende lateral esquerdo Quarteto do meio Caio Alexandre, Jean-Luc Caio Beto Ribeiro e Cauli E lá na frente Stupinhan e Tassiano Tassiano é um atacante perigoso, tá Já tem sete ou oito gols Nessa temporada Nenhum atacante do Fluminense Tem a quantidade de gols em 2024 Que tem o Tassiano Então apesar de não ser um jogador Muito conhecido Ele tem marcado seus golzinhos aí No nosso sistema defensivo Que é vulnerável A gente tem que ter muita atenção Vamos ver agora a provável escalação do Fluminense Futebol Clube Igual no Maracanã então Vai Escalação do Fluminense Futebol Clube Fabio no gol Samuel Xavier na direita E aí na zaga existe uma dúvida O Manuel tá de volta Mas o Diniz no treinamento apronto de ontem Ele testou o Martinelli e o Antônio Carlos O Felipe Andrade chegou até alguns minutos Mas quem mais atuou mesmo Foi o Martinelli e o Antônio Carlos Então a gente só vai saber uma hora antes Qual vai ser a opção do Diniz Provavelmente Provavelmente O Martinelli Tá Na esquerda Diogo Barbosa Marcelo nem viajou No meio André, Ganci, Lima Ou Martinelli Vai depender se o Martinelli vai jogar na zaga ou não Tá No ataque Marquinhos, Arias E Cano Ou John Kennedy Repito pessoal John Kennedy treinou ontem na equipe titular A lista dos relacionados Que eu mostrei pra vocês agora há pouco O John Kennedy é a figura em destaque Não sei não hein Não sei não se o John Kennedy não vai começar Como titular no jogo de hoje Então assim É um tipo do Fluminense muito forte Esse aí Que precisa acertar o sistema defensivo Se o Fluminense acertar o sistema defensivo O estilo de jogo do Bahia Eu acho que encaixa com a gente O Fluminense sofre muito Contra times velozes né E jogam pelas pontas Pelos lados E a gente tem uma grande vulnerabilidade Na marcação pelos lados Principalmente pelo lado esquerdo Com o Marcelo Hoje não joga Jogo Diogo Barbosa Mas a equipe do Bahia É uma equipe que centraliza muito o jogo Então eu acho que se a gente se postar Defensivamente muito bem O Bahia vai ter dificuldades E provavelmente vai explorar o chute De fora da área Onde a gente precisa ter cuidado Porque o Jean Lucas chuta bem O Everton Ribeiro também Então assim Eu acho que é um jogo Que encaixa com o nosso Que dá bom pra gente Tá Vamos ver Do Fluminense O Fluminense a gente pode esperar Tudo e nada ao mesmo tempo Qual o Fluminense que vai entrar Em campo hoje O Fluminense do primeiro tempo Contra o Red Bull Bragantino Ou o Fluminense que falha Defensivamente De forma absurda Como foi no segundo tempo Do próprio jogo Contra o Bragantino Não tem como a gente saber né O Fluminense é uma grande incógnita Nessa temporada de 2024 Eu vou torcer Para que ele continue evoluindo Ofensivamente E crie o volume de jogo A quantidade de oportunidades Que ele criou Contra o Bragantino E que evolua mais ainda Defensivamente Que o Fluminense seja um time Com mínimo de equilíbrio Coisa que ele não teve até hoje Nessa temporada 2024 Mas eu estou confiante Mais uma vez Eu acho que o Fluminense Vence o jogo Mas sofrendo gols Porque não tem jeito O ponto falha No nosso sistema defensivo Eu acho que vai ser um jogo De muitos gols Eu apostaria numa vitória Por 3x2 hoje 3x2 Fluminense Num jogo para cardíaco E 3 pontos Os primeiros 3 pontos No campeonato brasileiro Qual o teu palpite? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários Tá legal? Muito obrigado você Que chegou até aqui Se não tiver deixado o like Deixa o like agora E se inscreva no canal Tá legal? Fique com Deus galera Um forte abraço Saudações tricolores e Vitória Fluminense Vamos que vamos Vamos Tchau, tchau.